No horizonte o que se vê é muita soja plantada em Mato Grosso. Este cenário mantém o estado como o maior produtor do país da cultura, se consolidando há vários anos no topo. Nesta safra estão sendo cultivados 12 milhões de hectares com a oleaginosa. Na propriedade do seu Cesar Kemp, em Sinop, são 1.900 hectares. De acordo com ele, no desenvolvimento da planta, a chuva atrapalhou um pouco. Na parte vegetativa, quando ela estava crescendo, ela até teve uma época que choveu muito. Começou a flor e a formação de vargem, houve muito aborto de vargem e flor também, muita flor perdida por excesso de chuva. A colheita na lavoura começou no final de fevereiro. Para fazer o serviço, mais gente teve que ser contratada para ajudar. Claudinei Scarabelotti é um dos que chegou para ajudar. Ele trabalhava como pedreiro e tem curso de operador de máquina. Na safra, larga a construção para ganhar mais com a colheita. Eu já vi aí de proposta de 4 mil até 12 mil. Por mês? É, por mês. Segundo Claudinei, a procura por operadores é grande não só em Mato Grosso. Rapaz, é que eu quero. Se tiver vontade daqui para frente, é o milho, é o soja de novo. Eu estou pensando ir para a Bahia, ter uma proposta de me encolher para lá. Vamos ver se vai dar certo. Um dos problemas enfrentados durante a colheita na propriedade foi a demora para descarregar os caminhões. O jeito encontrado para não atrasar foi descarregar no barracão da propriedade. Ao menos, a soja fica protegida e depois vai seguir para os armazéns. Na verdade, não seria a falta de caminhão, seria a demora de voltar o caminhão do armazém, que está dando um dia de fila. Estamos guardando um pouco no barracão das máquinas para não ficar completamente parado nas horas de sol quente. Seu César comemora a boa produtividade que alcançou neste ano. Pelas condições do clima, está mais ou menos, mas era para ser uns 75, algumas áreas até 80. Tivemos uma produtividade em torno de, na média do estado, de 62 sacos por hectare e foi tudo dentro da normalidade. Tão logo termina a colheita da soja, começam os preparativos para a segunda safra. As máquinas já depositam as sementes de milho na terra, à espera de mais uma boa colheita ainda este ano. Estamos sempre se plantando com fé, vamos fazer o extrato cultural necessário para fazer uma boa colheita. O milho tem uma importância estratégica dentro do agronegócio brasileiro. Ele é o segundo principal produto na produção nacional agrícola. Para este ano, é esperado um aumento de 11,2% na safra de milho. Do ponto de vista dos negócios, ele é visto com otimismo pelos produtores rurais. Não vamos ter um preço igual ao ano passado, que foi um ano de mudança para a entrada das indústrias de etanol. Então, houve um aumento grande no preço do milho. Mas este ano, nós estamos caindo numa normalidade aí. Uma média, abaixou um pouco a média dos preços em relação ao ano passado. Mas ainda está um preço que dá para trabalhar ainda. A previsão é de que Mato Grosso plante 7 milhões e 400 mil hectares com milho. Até a primeira quinzena de março, o estado havia semeado mais de 98% da área. Tivemos aí um problema de uma guerra aí, que infracionou demais a indústria do fertilizante, que grande parte é a Rússia que fornece para a gente. Então, tivemos esse problema e infracionou muito o preço dos fertilizantes, foi o que pesou para a gente esse ano. De acordo com o vice-presidente do Sindicato Rural de Sinop, as indústrias de etanol vão absorver boa parte do produto aqui no estado. Nós temos aí as indústrias de etanol que estão instaladas no estado aí, que já consomem em torno de 30% da produção nossa, e mais uns 10% aí para o mercado interno do estado de rações. A previsão para a colheita do milho é iniciar no final de maio.